É molecada, quem é vivo sempre aparece, ladies and the gents, veja se não estamos de volta aqui depois de muito, 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 muito tempo longe das câmeras, longe do meu microfone, longe de vocês, finalmente depois de muito tempo, depois de tirarem das nossas mãos o nosso canal, né, tirarem nossas lives, nossos vídeos de minhas mãos, finalmente, senhoras e senhores, estamos de volta. Estamos de volta, tá, hoje esse vídeo aqui é para conversar com vocês sobre o que aconteceu, tá, quem me acompanha na minha rede social sabe, mas tipo assim, muita gente não sabe o que aconteceu, então eu acho justo aqui, né, agora que estou de volta, que eu consegui recuperar o meu canal, poder explicar a vocês direitinho o que aconteceu, tá, pessoal, não, não fui abduzido, não, não fui sequestrado, não perdi a minha conta, não vendi o meu canal, não, tá, uma coisa que na real não é tão, é, tão, é, tão, tão difícil de acontecer, que tem acontecido com muita frequência e que eventualmente eu acabei caindo também nessa, nessa prank, nessa, nesse bait, tá, moleque, cara, é o seguinte, time, é, eu tô, vocês podem, vocês perceberam, né, obviamente que eu sumi nos últimos dois meses, dois meses e meio, e o motivo, ele é muito simples, tá, o meu canal, ele foi hackeado, é, exatamente, eu perdi o meu canal, é, eu perdi acesso ao meu canal o dia 7 de junho desse ano, tá, eu lembro até hoje, e tipo assim, pô, foi uma apanhalada nas costas muito forte, por quê? Porque, cara, justamente nesse mês, eu tava um pouquinho afastado do, do, do canal, não tava postando tanto assim, e justamente em junho eu falei, cara, junho eu vou arrebentar a boca do balão, vou fazer vídeo e live todo dia, coisa que eu nunca fiz na minha vida, na minha carreira, 5 anos de canal, eu nunca tinha feito isso, vídeo e live todo dia durante um mês, me programei, separei o conteúdo de vídeo, de live, arte, é, 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 avisei vocês, deixei tudo pronto, Pau, comecei a fazer, no primeiro dia deu, foi beleza, foi maravilha, sucesso de bola, empolgado, veio o segundo dia, pô, minha internet simplesmente não quer funcionar, apagou de funcionar, tá ligado? Falei, beleza, paciência, acontece, sempre aconteceu, liguei na mesma hora pra galera, pra empresa da internet, falei, pessoal, vem aqui em casa, troca o meu modem, aumenta o plano, bota o dobro, botei 1 giga de internet, 500 de um piloto, falei, agora vai! Segundo dia, pô, minha luz para de funcionar, ó, falei, beleza, respirei fundo, falei, beleza, tudo bem, acontece, paciência, né, a gente se prepara, mas a vida prega peças, falei, tranquilo, show de bola, vou fazer vídeo e live sem luz, e fiz dois dias seguidos sem luz, simplesmente, a minha luz parou de funcionar, por motivos desconhecidos, ela não quis funcionar, show de bola, belezinha, foi, Pau, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, Hoje, no sexto dia, meu canal é hackeado, aí eu falei, ah, tá de sacanagem, não é possível, tipo assim, por que que o mundo está conspirando contra mim, o que que está acontecendo, a quem interessa me calar, tá ligado? E aí, pessoal, dia 7 de junho, eu fui hackeado, perdi o acesso ao meu e-mail, tá? E, mano, muito mais além do meu canal, mano, foi uma dor de cabeça surreal, porque ele hackeou meu canal, hackeou meu e-mail, hackeou todas as minhas contas que estavam logadas, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, é, mano, conta da Microsoft, conta da Ubisoft, é, conta que eu compro ingresso para ir no show, Tipo, ele, mano, ele hackeou muitas contas minhas, muitas, ele hackeou o e-mail da minha mãe, cara, foi um, foi assim, acho que o maior estresse que eu tive na minha vida foi ter sido hackeado, é, e ter perdido o acesso ao meu e-mail, sério, ele hackeou todas as minhas senhas, tive que mudar a senha de tudo, e tem conta que eu até hoje não recuperei que ele mudou a senha e tá lá, que eu até desisti e decidi criar outra conta, porque é um estresse absurdo, tá? Resumidamente, pessoal, eu sempre, desde sempre, recebi muitos e-mails, é, de proposta e tudo mais, para fazer parceria, né, e vocês sabem que eu nunca fui um cara de fazer muita parceria aqui no canal, porque eu não curto muito ficar fazendo o tempo todo parceria, anúncio, 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 eu gosto de fazer uma vez ou outra ali, quando eu vejo que é uma proposta boa, uma oportunidade legal, tá ligado? Já fiz uma vez da Pops, já fiz outra vez de, do, é, já fiz da, da BC Games, aquela de após, já fiz algumas coisinhas aqui, mas normalmente eu não costumo responder, tá ligado? Eu até brinquei já no Instagram, falando com vocês, que tipo assim, pô, eu gosto muito de perder dinheiro, porque eu não respondo e-mail de patrocínio e tudo mais, e justamente no que eu respondi, era um bait absurdo para roubar meu canal, é, na real, não foi nem roubar meu canal, tá? Ele invadiu meu computador por completo, porque, tipo assim, é, 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 ele, eu, ele mandou um e-mail para mim, basicamente era uma, ele falando que era uma empresa, e fui ver uma empresa, tipo, de roupa, de 12 milhões de seguidores, e falei, pô, é agora que eu vou virar o novo, a nova agenda bint aqui do, 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 do YouTube de Pokémon, tá ligado? E aí sim, mano, aí a gente foi conversando, 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 a proposta que foi sedutora, seduzente, me envolvi no bagulho, cliquei para fazer o download, por quê? Tinha que fazer o download dos arquivos para colocar no vídeo, tá ligado? E aí eu fui seduzido, cliquei e baixei, e no mesmo momento, mano, alguns minutos depois que eu baixei, chegou a notificação lá. Sua senha foi alterada, um novo login, é, ocorreu na sua conta na Ucrânia, foi na Rússia, algo assim, tá ligado? E aí, deu F demais, perdi tudo, todo o meu drama de perder meu canal e tudo mais, e mano, como falei, foi um formador de cabeça surreal, tá ligado? Aí, mano, comecei a falar com o pessoal aqui, o pessoal ali, o Crisão me ajuda, o Caio me ajuda, falei com o Daniel, no review dos games, me ajudou muito, mano, só o Daniel Zão, obrigadão pelo apoio que você me deu, cara, você me passou, que ele também perdeu o canal dele já, então ele me instruiu como é que fazer, passo a passo e tudo mais, falei com outras pessoas também. Aí, mano, rolou absurdo, aí consegui entrar em contato com um rapaz que é o Igor, que ele sempre ajuda a galera também, ele é oficial do YouTube, que ele ajuda o pessoal a recuperar o canal, e aí ele me ajudou muito, foi super gente boa, super solito, mano. Igor, obrigado de verdade pela ajuda, eternamente grato por você, cara, por ter me ajudado. E aí, assim, demorou dois meses, mas foi por culpa minha, confesso, porque eu demorei um pouquinho pra responder, demorei um pouquinho pra correr atrás, não porque, tipo, dane-se pra mim, mas, tipo, eu acho que eu fiquei tão em choque que eu falei, caraca, meu Deus do céu, e agora que eu faço e eu não fiz nada, tá ligado? E aí, por isso demorou um pouquinho, mas foi uma das cabeças absurdas, foi sério, pô, eu não vou nem entrar em detalhe aqui, eu vou deixar pra contar mais em detalhe com vocês nas nossas lives, que eu vou voltar a fazer live, inclusive, tá? Dia 2 agora, de... dia 2 de... dia 2 de setembro, voltam nossas lives, vai ter o evento novo com os novos iniciais de Galá, tá? De Alô, não, é de Galá, de Galá ou de Alô, é de Galá, eu acho, então vai ter live, vai ter muito evento bacana, então vai ter muita live aqui no canal também, e vamos começar melhor. Mas, resumidamente, pessoal, eu fui hackeado, perdi meu acesso ao meu canal, foi um rolê surreal pra conseguir recuperar, foi desgastante, foi triste, tipo assim, cara, mano, você, tipo assim, além do meu canal ter sido hackeado, ele foi suspenso do YouTube, porque o hacker, o canalha, o calvo do hacker, hackeou o meu canal e começou a fazer live de cripto, de coisa que não respeita as diretrizes do YouTube, e não respeitando as diretrizes, o meu canal foi de base, foi de Vasco, foi de Silvio Santos, com todas as pessoas do Silvio Santos, é claro, e aí ele foi suspenso e excluído, ou seja, o meu trabalho de 5 anos, desde 2018, simplesmente não existia mais, então, tipo assim, era uma situação muito, muito esdrúxula, se é que eu posso dizer assim, tipo assim, porra, angustiante, eu acho que é a palavra, tá ligado, desesperadora, tá ligado, e aí, mano, é muito ruim a sensação, mas ao mesmo tempo, não vou mentir pra vocês, ao mesmo tempo, foi o momento que eu fiquei sem o canal, eu fiquei triste, porque eu tava sem o meu canal, mas foi o momento de, que saiu um peso das minhas costas, tipo, não sei explicar muito, mas eu, mano, foi o momento que eu fiquei, eu fiquei aliviado, eu fiquei calmo, eu fiquei suave, eu fiquei, eu consegui pensar em outras coisas sem ser Pokémon Go, eu consegui expandir um pouquinho mais a minha cabeça, a minha mente, aprendi coisas novas, passei por novas experiências, enfim, há males, no fim das contas, cara, há males que vêm para o bem, eu tenho certeza que aprendi muita coisa nesses dois meses e meio que eu fiquei sem o canal, eu mudei algumas mindsets, alguns pensamentos, algumas ideias em mim, que eu sei que vai fazer muito bem pra mim a partir de agora, sendo eu creio de conteúdo ou não de Pokémon Go, seja de outro jogo, mano, foi muito bom, tá ligado, esse momento, sem o meu canal, sem ter a obrigação de fazer conteúdo de Pokémon Go e ter esse tempo de verdade pra eu poder parar e pensar, foi muito bom de verdade, cara, então, às vezes, mano, há males que vêm para o bem, e também uma boa coisa, tá, com o canal perdido, eu parei de apostar, vocês sabem que eu tava no vídeo das apostas, então, eu tô agora um mês e meio sem fazer uma única aposta, aposta em futebol, em qualquer coisa, eu não faço mais aposta, graças a Deus, também comecei a fazer farm pra vocês, é, no Pokémon Go, isso foi melhor ainda, melhor coisa que eu poderia ter feito, então, assim, só foi, cara, eu, pode parecer loucura falar isso, mas perder meu canal só trouxe benefícios na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, quanto minha saúde mental também, então, assim, é, no fim das contas, foi bom esse momento, tá ligado, bom que, no fim das contas, tudo voltou ao normal, recuperamos nosso canal, recuperamos todos os nossos vídeos e lives, mano, porque, assim, se eu recuperasse, eu queria recuperar o canal, mas eu queria recuperar o canal com toda a história que a gente criou aqui durante esses cinco anos, sabe, as lives que a gente fez de 12 horas, 24 horas, 10 horas, os eventos que a gente jogou, o Shine que a gente farmou, o Shunt que a gente pegou, os lendários, o Ban, tá tudo no nosso canal, a nossa história, eu não queria perder isso, e, graças a Deus, o YouTube recuperou tudo perfeito aí no seu perfeito estado, como estava antes de eu perder o meu canal, então, assim, é pra comemorar, tá, cedo, tamo de volta, tamo aí, o seu calvo preferido está de volta, tá, os haters, estamos de volta também, moleque, cara, vocês, que é de fly é fácil, estamos de volta, seu canário safado, tá, enfim, nossas lives voltarão, nossos vídeos voltarão, tá, com algumas mudanças, eu pretendo me esclar, é, porque, assim, eu tô agora fazendo um serviço pra galera também, é, igual o Caio faz, o Edu Hunter faz, eu também tô fazendo agora, e me deu, me trouxe bons frutos, então, eu vou dividir a minha atenção entre farm pra galera e criação de conteúdo, só que, eu posso fazer os dois ao mesmo tempo, posso criar conteúdo enquanto eu farm pessoal, por exemplo, eu faço farm de raid, então, eu posso fazer as raids da galera em live, então, vai ser dois por um, então, vai ser melhor, então, cara, é, eu tô com boas expectativas real de voltar com todo o gás, na real, de continuar o que eu queria fazer antes de ser hackeado, o que eu queria fazer live vídeo todos os dias durante o mês no canal, então, não prometo fazer isso agora, pelo menos não agora, porque eu tenho, como eu falei, tô fazendo farm, então, isso vai ser inviável, mas, mano, eu vou tentar, vou tentar não, eu vou conseguir fazer o máximo de conteúdo que eu puder, seja em vídeo, seja em live, quero fazer short, quero postar não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, vou manter sempre lá, é, é, postando artes pra vocês dos novos eventos, de curiosidade do jogo, o Chinese default, tipo, aquelas artes que eu costumo fazer e postar no Instagram, vou manter essa regularidade, é, eu quero também expandir para o TikTok, eu quero fazer, vou tentar fazer live, é, no YouTube e no TikTok ao mesmo tempo, vou, mano, vou, cara, eu vou, o máximo de conteúdo que eu puder fazer, eu vou fazer e conto com a sua colaboração, conto com a sua presença nas lives, nos vídeos, no, no short, o seu like, seu comentário, né, nós perdemos todos os membros do canal, então, vai ser muito bem-vindo ter todos vocês novamente aqui, quem ainda, continuar gostando de mim, quiser continuar me apoiando como membro, tá, é, o superchat, tudo, você, mano, que saudade, cara, que saudade que eu estudo nas nossas resenhas, né, guys, tô com muita saudade das nossas resenhas, das nossas conversas aleatórias nas lives, né, vocês me humilhando no chat, mas, mesmo assim, eu amo vocês, tô com saudade de vocês absurda, é, e é isso, guys, não vou me prolongar muito, não, eu tenho 10, 12 minutos de vídeo, vou deixar pra falar mais com vocês em live, tá, então, nós vemos dia 2, tá, bom, dia 2 de, eu sempre confundo os mesmos, meu Deus do céu, tamo em setembro, tamo em agosto, setembro, 2 de setembro, e nos vemos em live, segunda-feira, se eu não me engano, pra gente jogar, trocar uma ideia, e botar o papo em dia, que eu estou com muita saudade e falta de conversar, jogar, e farmar junto com vocês, tá bom, compartilha pra todo mundo, pessoal, que eu estou de volta, é, porque muita gente, é, achou que eu morri, que eu vendi o canal, que eu desisti do Pokémon Go, que eu fui sequestrado, enfim, muita gente não sabe que eu fui hackeado, perdi o canal e recuperei, tá, então, se você puder avisar os seus amigos que assistem junto com você, ou, galera que me assiste, não deixe compartilhar, avisar que eu estou de volta, que eu voltei, que com certeza vai me ajudar muito, tá bom, se você quiser me seguir, nas minhas redes sociais, arroba, cagalhosilva, instagram, twitter, tiktok, me segue em todas, porque eu prometo a você, prometo a você, que eu vou postar o máximo de conteúdo que eu puder, em todas as plataformas, tá, eu vou virar, moleque, o leão de criação de conteúdo de Pokémon Go, nesta, em todas as redes sociais, fechou, tamo junto, um beijo no seu coração, muito bom estar de volta aqui com vocês, poder fazer o que eu amo, que é criar conteúdo e trocar ideia com vocês, nos vemos nos próximos dias, em vídeo, em live, no Instagram, tiktok, aonde quer que seja, nos vemos, tamo junto, um beijo no seu coração, o seu carro favorito é nóis, e valeu!